Bom dia, bom sábado, um final de semana lindo pra você e pra sua família. Vamos agora fazer uma belíssima oração. Intimidade com Deus. Quando a gente tem intimidade com Deus, então, aquilo que pedimos nos é atendido. Coloca nos comentários o seu pedido de oração. Pode colocar. Quem sabe você não faz nenhum pedido mais. Por que será? Por que você acha que você não merece? Você acha que você não é digno? Você acha que você não tem o direito de pedir algo ao seu pai? Gente, preste atenção. Se alguém colocou isso na sua cabeça, está errado. Jesus ensinou o pedido a arcevuzar. Batei a porta e se abrirá. Pois todo que pede, recebe. Todo que bate, que procura, encontra. Então, não tenha receio de pedir o meu filho, mesmo hoje sendo um homem adulto. Quando ele precisa pedir algo, ele pede. Eu também, eu tenho o meu pai, graças a Deus. E quando eu preciso pedir algo ao meu pai, eu peço para o meu pai. Eu peço para ele. E ele me atende. Esse Deus vai te atender. Vai atender a senhora. Vai atender o senhor. Vai atender você. E Deus nos atendendo, nós vamos vencer todas as batalhas que nós temos. Respira fundo, fica calma, fica calma. Cada batalha que você está enfrentando, você vai vencer. Nós somos mais que vencedores. Nós podemos todas as coisas. Nós podemos tudo. Nós somos capazes, nós temos condições de vencer qualquer situação que nós enfrentamos. Então, é necessário agora respirar fundo, levantar a cabeça, seguir a jornada e enfrentar os medos e os desafios que nós temos. Chegou a hora de você dizer para você mesmo, vai dar tudo certo, eu vou vencer, eu vou chegar onde eu quero, eu vou repaginar minha vida, eu vou recalibrar minha vida e eu vou avançar sobre todos os temores que eu tenho. Olha só o que o texto diz, chegai-vos a Deus e eles chegará a vós. Pode-se chegar, porque eu vou te atender, eu vou te responder. Se você não está inscrito no canal, clica aqui na palavrinha inscrever-se, o seu nome já vai ficar em todas as orações, é gratuito. Ativa o sininho e a palavra todas. Já deixa o seu like no vídeo, tudo isso faz com que você já esteja dentro do canal e as suas orações conosco sejam atendidas a cada dia. Vamos orar. Pai, quando nós nos chegamos a ti, mesmo diante de tantas adversidades, problemas, batalhas, o Senhor nos dá força para vencer. E agora a nossa voz se levanta por cada pessoa que está aqui. E eu peço ao Deus dos céus, restaure a fé, a vida e os caminhos de cada pessoa. Levantando quem caiu e fortalecendo quem está fraco. Restaurando o ferido e o abatido. E dando a esta pessoa condições de seguir a nova e mais bela jornada da vida. E vencer assim os seus desafios. Deus, famílias inteiras, pessoas, nós entregamos em tuas mãos. Prospera, proteja e guarda. Livra, abençoa e ilumina. Traz paz, alegria e felicidade. Que cada passo, projeto, decisão e atitude desta pessoa seja abençoado por ti. Obrigado, Jesus, por ouvir as nossas preces e orações. Obrigado, Jesus, por atender o nosso chamado. E onde quer que esta pessoa esteja, que ela seja abençoada por ti. Eu abençoo tua casa, tua vida, tua família. Eu abençoo seus caminhos e tudo o que você faz. Onde quer que você coloque as suas mãos, que ele esteja contigo. Sejam todos vocês iluminados, protegidos e abençoados. E onde quer que você vá e esteja, que a mão dele esteja contigo. Senhor, livra de acidentes, batida, roubo, assalto, atropelamento, sequestro, bala perdida. Cerca cada pessoa que está aqui com a tua mão. E nos dá a tua direção em cada passo que estamos dando. Eu abençoo sua vida, sua família e você que crê, diga amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe imensamente todos os dias da sua vida. É um prazer poder dividir esses momentos com você, tá bom? Compartilhe com alguém, com amigos, com pessoas queridas essa oração. Saúde, paz e prosperidade. Saúde, paz e prosperidade.